Como fazer o cliente continuar na consultoria? Essa foi a pergunta que a Nathalia Almeida, sócia e fundadora da Notável Consultoria, me fez há alguns dias e eu resolvi gravar esse vídeo porque é uma situação bastante comum, já aconteceu comigo e se você é coach, consultor empresarial, provavelmente já aconteceu com você também. O cliente inicia o trabalho, ele parece bem interessado, faz as primeiras atividades e depois de um tempo ali, depois de um mês, um mês e meio, ele simplesmente se recusa a fazer algumas atividades, fica apresentando desculpas, adia as atividades que precisa fazer, algumas vezes até não responde as suas mensagens e fica se esquivando ali das obrigações com o trabalho, fica se esquivando das atividades que o trabalho propõe. E isso também é comum, quando o cliente perde o engajamento com o trabalho de consultoria, o primeiro sintoma dessa situação é o cliente não querer efetuar o pagamento e ele fica meio ali querendo se esconder para não ter que pagar e para não ter que continuar o trabalho. Essa é sim uma situação bastante comum. Eu vou te dizer aqui como é que eu trato, quais são as salvaguardas que eu utilizo para poder evitar esse tipo de situação, quais são as estratégias que eu utilizo para evitar que isso aconteça e para manter o cliente sempre engajado, envolvido com o trabalho. O primeiro ponto é que é importante você ter um processo. Você ter um processo com início, meio e fim, num determinado prazo, para que o cliente tenha uma ideia do mapa, ele tenha um mapa mental do trabalho que será feito e uma ideia de tempo, qual o tempo vai levar para aquele trabalho ser realizado. No Empresas Aprendentes, por exemplo, que é um produto consagrado aqui da OIC, que é um produto já testado, validado pelo mercado mil vezes, o Empresas Aprendentes, ele é um programa de 10 meses. Então, quando o cliente contrata comigo, ele já sabe que vai levar 10 meses para ele cumprir todo o cronograma do Empresas Aprendentes. Esse é um dos pontos, porque aí o cliente já tem uma perspectiva de tempo. Segundo ponto importante aí, é que esse processo, seu processo como coach ou como consultor, o seu processo, ele precisa estar alinhado com os principais objetivos da empresa, com os principais objetivos do seu cliente. Claro, tem que estar alinhado com aquilo que é a busca diária de todo empresário, que é o lucro. Então, você precisa demonstrar para o cliente, deixar claro para ele que se ele fizer todo o seu processo, durante aqueles 10 meses, o resultado que ele vai alcançar terá impacto no lucro. Fazendo o seu processo, você deve oferecer para o cliente a possibilidade ou dele reduzir custos e ter uma operação mais eficiente, ou aumentar faturamento sem aumentar custo operacional, que isso também vai gerar lucro, isso também vai ter repercussão no lucro. Enfim, o seu processo precisa gerar aquilo que o empresário mais deseja, que é obter mais lucro, ter mais engajamento da equipe, ter mais eficiência operacional, reduzir despesas, aumentar faturamento, melhorar o recebimento das vendas, reduzir inadimplência, porque todos esses fatores, todas essas questões, geram aquilo que é a busca diária do empresário, que é o lucro. Então, você precisa fazer o empresário entender que fazendo o seu processo durante 10 meses, ele vai alcançar como objetivo um aumento substancial nos lucros. O seu processo tem que apontar nessa direção. E assim, o empresário vai ter mais compromisso, é natural que ele tenha mais compromisso com todo o seu processo. Quando ele pensa na perspectiva de ter um aumento, por exemplo, de 20% nos lucros, depois de passar pelo seu processo, ele consegue ficar mais engajado durante os 10 meses, porque aí ele está sempre naquela expectativa de que, passados os 10 meses, ele vai alcançar os 20% de lucro que você prometeu, o aumento de 20% nos lucros que você prometeu. Daí, a importância de você ter um bom processo, um processo que realmente gere resultado para o cliente. Você precisa ter ferramentas realmente boas, ferramentas que realmente gerem transformação da empresa, para que o cara tenha esse resultado que ele tanto deseja. E aí vai entrar tudo o que envolve o seu expertise. Seja um protocolo para contratação e demissão, gestão de pessoas, seja uma melhor eficiência operacional, trabalhar os processos internos para melhorar eficiência operacional. Eu não sei exatamente qual é o seu foco na consultoria ou no coach, mas o fato é que você precisa sim ter um processo que gere esse tipo de resultado para o cliente e que ele tenha a expectativa de alcançar esse resultado após concluir o seu processo nesse período de 10 meses. Em relação à questão do cliente não ficar engajado e não querer pagar, o seu contrato é quem vai determinar se o cliente fica ou não inadimplente. Os modelos de contrato que a gente apresenta no nosso arsenal do consultor, naquele arsenal de documentos, de modelos de contrato, ele diz claramente que o cliente precisa avisar com 30 dias de antecedência se ele quer desistir do trabalho, se ele quer interromper, se ele quer congelar o contrato ou simplesmente se ele quer rescindir. Ele precisa avisar com 30 dias de antecedência. Se o cliente não faz isso com 30 dias de antecedência, você tem que continuar emitindo os boletos, emitindo o protocolo de cobrança que você negociou com ele. Aí se ele disser, olha, se eu não quero pagar isso aqui, eu não quero continuar o trabalho, tudo bem. Se você não quer continuar o trabalho, é uma escolha sua. A gente suspende aqui sem nenhum prejuízo. Mas como nós temos aqui uma cláusula de antecipação, de antecedência, você precisa pagar pelo mês que eu trabalhei, uma vez que você não me avisou com antecedência. Então, naquele modelo de contrato que você tem acesso aí, ele diz claramente, se você não é aluno do treinamento e não tem os nossos modelos de contrato, é importante que você inclua no seu modelo de contrato essa cláusula de antecedência de 30 dias. É o que eu sugiro. Você pode colocar aí 15 dias, 10 dias de antecedência. É com você. Mas eu sugiro 30 dias de antecedência. Se o cliente não me avisa com 30 dias de antecedência que ele não quer continuar com o trabalho, eu vou emitir o boleto para ele. Se ele não paga o boleto, eu vou conversar, tentar uma cobrança extrajudicial. E se isso não funcionar, aí sim, eu já vou acionar os órgãos de proteção ao crédito, que é para que eu receba aquilo que ficou combinado. Agora, o que você vai encontrar também são situações em que o cliente, ele realmente não quer, ele não aceita os seus termos, ele não quer continuar. Aí esse cara não é um cliente para você. Esse cara realmente não é cliente. Ele não está engajado, ele não entendeu o processo, ele começou ali, contratou você, mas com 15 dias ele já está todo ausente. Se esse cara tem esse perfil de não fazer as obrigações que o seu processo exige, ele não é cliente para você. E isso é bem comum, porque alguns clientes, quando se deparam com o diagnóstico, eles percebem que grande parte dos problemas da empresa deles vem do próprio comportamento dele. E muitos clientes não querem abraçar essa realidade. Às vezes, quando você mostra a realidade da empresa para o cliente, ele não quer enxergar aquela realidade. Ele prefere não enxergar, ele prefere não saber, ele prefere não identificar quem são os culpados. Muitas das vezes, a culpa é dele, e ele não quer se deparar com as próprias falhas, as próprias deficiências. Então, quando o cliente não tem essa humildade para abraçar a realidade do negócio dele, você como consultor ou como coach, você não consegue produzir nenhum resultado, porque é intransponível essa barreira do comportamento do próprio gestor. Quando ele não quer admitir as próprias falhas, quando ele não quer admitir a realidade do negócio dele, ele torna inviável qualquer tipo de transformação. Eu creio que essas medidas que eu adoto aqui podem ser, sim, insights para você. Eu espero que tenha gerado insights para você, porque para mim, adotar essa postura costuma funcionar bastante bem. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.